Dois vídeos dele que abriu sem... Vamos ver aqui, ó. É longo o vídeo, mano? De exportação, eu tava lá há cinco anos e pouco. E quando eu saí da empresa, eu... Eu peguei uma graninha, né? Eu peguei uma graninha lá. Eu tinha férias atrasadas. Aí tu pega férias atrasadas, décimo terceiro. Tu pega os teus direitos que foram roubados de ti antes e te deu vida uma mexeria depois. Pô, já gostei dele. Já gostei dele só por essa parte dele não falar assim, olha, mano, eu recebi tudo que eu tinha direito. Ao invés de ele dizer... Você viu como ele falou? Já gostei dele só daí. Aí eu peguei uma quantidade de dinheiro, né? E eu falei, cara, pô, eu nunca vi tanto dinheiro na minha vida. Sei lá, 15 mil. Não sei. Eu nunca vi tanto... Eu nunca vi tanto dinheiro na minha vida. Então eu vou abrir... Eu vou abrir algum negócio pra mim. Eu tava ela masqueando, né, cara? Vou abrir um negócio pra mim. Vou correr atrás disso, que eu gosto de computador. Vou fazer alguma coisa com o computador e tal. Vou abrir uma loja de informática. Eu sabia que não dava pra abrir uma loja com 15 mil há 12 anos atrás, né? Mas eu tava na ideia de abrir uma assistência técnica. Começar com uma assistência técnica, depois partir pra alguma loja, alguma coisa do tipo, né? E aí eu lembro que... Eu lembro que eu tava num... Eu fui comemorar. Fui fazer uma comemoração. Quando eu saí da empresa, fui fazer uma comemoração. Eu falei, gurizada, vamos ali no... Vamos ali no postinho. Vamos ali no postinho tomar a ceba, que hoje é por minha conta. Chegamos lá no postinho, tomamos umas long neck. Isso de tarde. Um dia de semana, de tarde. Galera, não trabalhava, tudo nos vagabundo. E aí a gente foi, né? Na verdade foi final do dia, né? Cinco e pouco, sei lá. Daí a gente foi lá no postinho e tal. E paguei, né? Falei, cara, vamos tomar a ceba. Eu tava tomando uma coquinha. Eu tava tomando uma coquinha e comprei uns bombom. Eu não tomava cerveja já, né? Já não tomava mais cerveja faz tempo. Cara, calma aí. Aperta a pausa direita. Pegaram o fardinho de long neck? Deixa eu ver se eu entendi, meu mano. Aperta o pausa. Tipo o videogame, né? É, parece que você tá falando num Pokémon, né? No blouser. Meu mano, deixa eu ver se eu entendi. Ele tá assistindo nós? Ou é outro cara que indicou ele? Não, o mano que da live que falou. Mano, assiste o vídeo que ele falou uma parada parecida com o que você falou agora. Ah, tá. Mano, já tá errada a situação, velho. Vai doer mais você não beber e pagar a bebida, velho. Porque quando você bebe, pelo menos você tá bêbado e você desconta. Caralho, peguei bebida. Não, mas ele tava feliz porque ele recebeu uma grana. Mas aí pagava bebida pros outros até fora, pai. Ah, mas é os parça, né, mano? Mas você não bebe, pai. É os parça do postinho. Não, mas você não bebe. Então, mas pelo visto, quando ele fazia o rolê... Não faz sentido, pai. Quando ele fazia o rolê, ele era aquele cara que não bebia. Mas ele tava lá no rolê. Só que ele sabe que os mano bebem. Aí ele falou assim, mano, vocês que bebem aí, pode pegar, cara. Então doeu mais, porque tipo assim... Não, mas não é que ele doeu. Ele tá feliz. Então, tipo assim, não doeu. Não, doeu depois. Foi a pampa. Não, isso daí vai acabar em história de amigo que sugou dele. Não, caralho. Eu acho que é quando o cara morre. Vamos ver aqui, ó. Quando eu perdi, será que é só... Quando eu perdi meu amigo é quando morreu pra você, aquele amigo. Ah, bom ver. Mas eu paguei uns 4, 5 fardinhos de long neck, né. E eu paguei, fui lá, paguei tudo, né. Paguei tudo pros meus parceiros. Tá vendo? Paguei pros meus parceiros. E no outro dia, no mesmo horário lá em casa, parou o meu amigo. Tinha um amigo só que tinha carro. Um conhecido só que tinha carro. O cara parou. Vamos lá de novo, André. Vamos no postinho, velho. Eu falei, porra, vamos no postinho, cara. Porra. Vamos lá, irmão. Ah, entendi. Ele não bebe, velho. Entendi, entendi. Você, quando bebe, você coloca a culpa na casa e você fala, cara, pra que bebida pra aquele filhado da puta, mas também eu tava bêbido. Nunca mais. Agora a ação é foda, velho. A ação é foda. E eu falei, já não sei o que hoje, gurizada. É você que vai pagar pra eu ficar bebendo. O senhor nunca fez isso, eu sou filho. Eu vou tomar uma Heineken, um Red Bull, sei lá, né. Cada um queria tomar uma... É difícil de pagar um churrasco, mano. Isso aí, gurizada, isso aí. Vamos lá pegar, vamos lá pegar. Aí peguei, levantei, fui lá, peguei uma latinha de coca, botei no caixa, paguei cinco pilas, sei lá. Peguei a latinha de coca, fui lá e sentei lá fora. Mano, e no posto, velho? É mais caro, né. O que? Os caras no posto tucham tudo, não sei o que. O movimento foi engraçado. O movimento foi engraçado que a galera já tava lá com um fardinho de Heineken, com um Red Bull, com não sei o que. E aí a galera viu que eu saí, né. Porque eu entrei, eu peguei uma latinha de coca, passei no caixa, assim, cão e saí. E a galera tava lá dentro, na loja de conveniência lá, tipo, se procurando, assim, tipo, pô, cadê o André, né? Eu lá tava lá fora. Acho que eu levei um salgadinho desse que é bem no bolso, esse salgadinho pequenininho. Torcida. Eu tava lá comendo um salgadinho e tomando minha coca. E aí daqui a pouco veio os caras, os caras saíram dentro do bagulho, os caras saíram dentro do bagulho. E, pô, e aí André? Pô, não sei o que lá, vamos tomar hoje umas paradas? Eu falei, pô, não, toma aí, meu, fiquem à vontade, né. Daí os caras, pô, mas a gente tá mal de grana. Eu falei, pô, eu também. Mas você acabou de receber, né? Não, mas é que ontem tu pagou tudo, né, e tal. Baixa hoje uma ceba pra nós. Eu falei, não, não, não. A comemoração foi ontem. Hoje eu tô tranquilo. Hoje eu tô aqui tranquilo. A comemoração foi ontem. E paguei, gastei, sei lá, eu gastei cento e poucos reais, né. Eu falei, não, tô tranquilo. Cara, eu lembro que foi... Foi uma das cenas mais patéticas que eu já vi, porque a galera, na verdade, trabalhava, entendeu? Não é agonizada que não trabalhava. A galera trabalhava. A porta? Ah, vou rodar, você ouve aí. Trabalhava, velho. E eu lembro que foi uma cena patética, cara, da agonizada literalmente juntando moeda pra cada um tomar uma long neck. E eu não paguei. Eu não paguei. Cara, era só ter pegado aqui 50 anos no bolso e pagado, porque eu não tava com uma grana. Só que eu falei, cara, não. Não vou pagar, não. Não vou pagar, não. A pergunta é por que eu vou fazer isso. Nessa hora é a pergunta que você faz, mano. E eu nunca mais vi ninguém daqueles caras, velho. Foi a última vez. E foi a última vez... Não, na verdade, não foi a última vez. Foi uma das últimas vezes. Porque um dos caras chegou e falou assim pra mim. Nessa época eu já tava com a minha esposa, já estava namorando com ela na época. Chegou esse cara que era... Era amigo. Na época eu considerava o cara muito como amigo. E nesse dia foi o dia que ele deixou de ser meu amigo, cara. Sinceramente. Foi o dia que esse cara deixou de ser meu amigo. E ele sentou do meu lado lá no postinho e falou assim... Pô, André, quanto é que de grana tu pegou lá no teu trampo? Eu falei, sei lá, 15 pau, uma coisa assim. E 15 pau há 12 anos atrás? Era dinheiro pra caralho. Era dinheiro pra porra, mano. Peguei, pô. Peguei 15 pau. E aí ele falou assim pra mim... Pô, meu, e tu tá ainda com a tua agoria lá? Falei, tô firme e forte. Firme e forte. Mais apaixonado impossível. E aí ele falou assim... Pô, cara, imagina se tu larga dela. Ele falou assim pra mim. Tu imagina se tu larga dela. Olha a quantidade de festa que nós vamos poder fazer com esse dinheiro. Nossa, velho. Mano, esse maluco é fruto de uma boa educação, velho. Porque o maluco que não é fruto de uma boa educação, ele não ia pegar essa armadilha, velho. Ele não ia, mano. Mas tipo assim, o que ele tá falando é realidade mesmo, mano. Não, eu sei, mas tipo assim... Não, não, não. Eu entendi o que você quer dizer. O barba é fruto de uma boa educação, mano. Eu entendi. Uma boa educação faz você enxergar a armadilha que você tá prestes a cair, mano. Tá ligado? Ser um dos meus melhores amigos... Pra ser simplesmente mais uma pessoa que só tá fazendo peso no mundo. Nossa, mano. Eu falei com essa pessoa uma vez depois disso. Foi sete, oito anos depois eu falei com essa pessoa. Foi frustrante, cara. Foi frustrante pra mim. Porque era uma pessoa que... Era uma das pessoas que eu colocava a mão no fogo. Era uma das três pessoas que eu colocava a mão no fogo. Mas aí o barba perdeu a malícia da rua também, mano. É. Porque o que, mano? Eu já conheci muita pessoa, velho. Tipo assim... Eu sabia que aquela pessoa tava ali porque não estava bebendo. Só que eu sabia que quem eu podia contar era o Victor. É, então. Tipo assim, sabe? Você tem que entender a índole da pessoa. Não tem problema, às vezes, a pessoa tá com você porque você só tava... Tipo amigo de copa. A gente sempre fala isso. Amigo de copa. Não tem problema. Deixa que você não esteja bancando ela. Mas você saiba que você não vai contar com aquela pessoa. É. Aquela pessoa pode tá pagando o rolê dela, pode tá rachando junto com vocês. No momento que ela estiver mais bêbada, mais alterada, ela vai te abraçar, vai falar tamo junto, eu te amo e os caralhos. Quando você precisar, ela não vai te ajudar. Ela não vai te ajudar. E você não pode ficar frustrado. Eu acho que não te ajudar ainda não é o tão ruim. É, eu acho que... É tentar te sugar. Tentar te sugar. Eu acho que isso é pior. Aconteceu duas comigo. Quando eu era mais novo. Quando eu era mais novo é aquela pessoa que não... Que eu não... Assim, que falou que tava comigo pra todos os momentos e tudo mais. Mas eu não banquei ela. Ela não ajudou. E a que eu banquei, eu acho que é pior. A que você banca, a que você banca pra cá. A que você banca é pior mesmo. É igual a gente falou. É isso que é frustrante, mano. E naquele dia eu perdi um irmão, cara. Eu juro pra vocês. Eu juro pra vocês. Eu perdi um dos meus maiores amigos. Um parceiro de muitos anos. Uma pessoa que passou por coisas fodidas. Eu tava do lado dele. Na merda e na parte boa. Eu perdi um irmão, cara. Eu perdi um irmão. Por ele ter falado aquilo, cara. Agora tu imagina se o André... Porra, velho! Vamos fazer festa, velho! Desce! Desce uma Heineken aí! Desce um fardinho de Heineken pra nós aí! Tu imagina se o André tivesse... Naquele momento... Sabe aqueles momentos decisivos na tua vida? Fazer festa com os amigos. Na época eram amigos sem aspas. Mas fazer festa com os amigos. Comer umas pererequinhas, talvez. Não sei. Ou... Ficar com a minha namorada. E eu fiquei com a minha namorada. Que hoje é minha esposa, mãe das minhas duas filhas. Porque quando eu quebrei minha perna... Quando eu quebrei minha perna... E... E fiquei um ano e nove meses em casa. Logo que eu quebrei minha perna... A minha namorada, hoje esposa... Ela... Minha mãe não podia me ajudar. Não podia ficar o dia inteiro comigo. Cozarada. Ela pediu demissão do trampo dela. E ela ficou me cuidando. Ela ficou me cuidando. Um gordo que ficava o dia inteiro com a perna levantada. Porque eu tava com ferro e coisa estrada na volta das pernas. Precisava de ajuda pra ir no banheiro. Precisava de ajuda pra tomar banho. Precisava de ajuda pra fazer tudo isso. E ela pediu demissão do trampo dela... No mesmo dia. E ficou comigo me cuidando, cara. E ficou comigo me cuidando, entendeu? E depois ela voltou a trabalhar. Quando eu já consegui andar de muleta e coisa arada do tipo e tal. Mas... Tu tá entendendo que tipo assim... É por isso que eu falo pra vocês, cara. Se tu tem mais de três amigos, tu tá errado. Tá errado, já. Eu não falo isso por brincadeira. Porque o André é o antissocialzão. O André é o otarião e não sei o quê. Porque esses caras... Tem muita gente que só tá do teu lado. Ou só tá perto de ti. Por algum tipo de interesse, cara. E na época não tinha nada. Na época não era o André da Chipiart. Na época só era o André. Mas sabe por que ele se safou rápido? Não era o André de nada. Eu acho que é a criação dele. Não, eu acho que não é nem a criação. Eu acho que é a criação, velho. É a criação, beleza. Mas todo mundo... Até que não tem criação. Até que não tem criação de escola de quem tá na sua moda. Sei não, Kaique. Não, não, não. Não precisa de muita criação. Mas pensa bem, se o moleque já é um moleque mais... Tipo assim, mano. Ele não teve em casa o que você teve, mano. De ouvir uns conselhos, de falar ao Kaique. Não, mas às vezes sem conselho ele percebe. Com a malícia da rua ele percebe. Só que o diferencial do André é que o André não bebe. Por isso o André não se afundou. É fácil quando você não bebe. Quando você não bebe, você tá a par de tudo. Todo mundo tá bebe. Ah, eu entendi. Ele é o são da história. Você tá com... Sua consciência... Isso. Você tá com o cérebro... Seu raciocínio tá mil, ó. Tá mil. Seu raciocínio tá mil, é. Quando você bebe, você perde o raciocínio lógico. Você perde... Você consegue se ligar onde tá o armadilha. Isso, entendeu? Então, tipo assim, ele percebeu a armadilha de primeira, mano. É. Caralho, você só levou um tapa na cara, velho. Você tá, mano, na boa da boa, velho. É, é verdade. Tem gente que pra perceber é anos, mano. Eu mesmo demorei, mano, mais de um ano pra eu parar assim e falar... Mano, calma aí, mano. Alguma coisa tá errada, velho. Tipo assim... Cara, não é assim que funciona. Aí eu comecei a sair só com, tipo assim, que nem ele falou, só três pessoas. Mano, no máximo, você vai contar nos dedos. São cinco pessoas, velho, que vão tá ali, às vezes, tipo... E não é sempre que vai sair essas cinco juntas. É um cinco que, às vezes, tá namorando, que você vai fazer um churrasco na goma dele. Vai ver ele, às vezes, vai fazer um rolê no shopping de casal, se você tiver namorado. Quando o cara vem contando história triste. É, mano. Agora... Quantas vezes eu não falei pro Caicó, ó, mais cedo ou mais tarde, o nego vai te contar. Mano, nós passou três anos. Nós passou três anos andando eu, Vitor e mais um. Foi, não, foi uns dois anos. Tanto que o pessoal da rua sempre falava, tipo assim, ó. Às vezes, os caras do seu prédio, mais velho, me trombavam. Não, o Greg e o Cris. É, eu não... Cadê o Cris e... E aí, Cris e Greg? Aí os caras sempre, mano, os caras sempre paravam nós na rua e falavam... Caralho, mano, qual de vocês, menor? Vocês não socializam? Vocês só andam entre vocês, mano. Esse bagulho é mil graus de vocês, mano. Só andam vocês três só e ninguém invade o espaço de vocês. Tipo assim, vocês estão num rolê? Tava no bolinho dos três. Ah, conhece umas pessoas, conhece. Mas na hora de sair fora, só tá os três. Só tá os três. Porque, mano, nós se ligamos disso rápido, igual ele falou, mano. Se você deixar, pai... Mano, os caras vai de suga, de suga, de suga. É, pode ser isso que eu queria que você falou. Só que ele não bebe, mano. Como ele não bebe? Ele tem criação e ele não bebe, velho. Se ele bebesse, talvez ele cairia mais. Eu enxergo de longe isso daí, mano. Quantas vezes eu não cheguei aqui e o Caipo falou assim pra mim. E aí, pai, pulando lá que o Socorro se conheceu e tal. Eu falei, mano, pulando é mó cuzão. Não é assim que eu falo, né, Caio? Pulando é mó cuzão. Caramba, pai, mó cuzão. Eu falei, mano, pulando é mó cuzão. Mano, o que que aconteceu aí, bebe? Eu não vou mentir, velho. Falso pra caralho, cuzão pra caralho. Eu não vou mentir. Mano, ele cheira cuzão. Ele tem cheiro de cuzão. Mano, eu não vou mentir, velho. O bagulho, na hora, é gostoso. O bagulho na hora é gostoso. Todo mundo tá bebendo, você tá rodeado de pessoa. Se eu falar que não é gostoso é mentira, cara. Até o Mítico já falou isso, na época do Vida Mítico. Ele ia pras baladas lá. Ele falou que entrava gente no camarote que ele nem conhecia. Mas na época era gostoso. Você tá no meio de várias mulheres, tá da hora. Só que quando você vê a situação por fora, igual ele viu... Ele viu a situação por fora. Quando você tá só e vê a situação por fora, você fala, caralho. Aí você começa, tipo, bater raiva na hora. Você bate, caralho, vai tomar no cu, mano. Aí daqui pra frente você faz diferente, entendeu? Porque o humano me devendo, tá ligado? O humano me devendo. Aí eu tava trocando... Não cobra, pai. Pai, cobrar perde a amizade, pai. É, mano. Aí eu só olhei assim e falei, mano... Aí o Kaique falou assim, mas e aí, pai? Tá cobrando? Eu falei, não. É aquela fita que eu te falei, mano. Tá ligado? O cara começa a contar a história triste, mano. Tá ligado? Aí você já... Não pode cobrar, pai? Não é, mano. Você vai passar a raiva, mano. Tá ligado? Você vai passar... Mano, cobrar pra mim, mano, é quando você tá muito fodido, velho. Muito. E aquele bagulho, mano, vai te... Vai te ajudar muito de alguma forma. Se o bagulho, mano, não vai te... Não vai te quebrar as pernas, mano. Esquece, mano. Fala isso pro Vitor, então, mano. Que ele me cobrou uns 40 contas. Esquece o bagulho, mano. Não, mas quando eu falo esquece, não é esquece de só o dinheiro. Ah, tá. É esquece tudo. Esquece o cara, mano. Tá ligado? Esquece o caro, esquece tudo. O senhor vai esquecer o cara? Eu vou, mano. Nunca mais vou emprestar também no carro, tá ligado? Não vamos mais fazer negócio. Aí é aquilo, né, mano. Mas é foda, mano. Se eu não te pagasse os 30 reais, o senhor ia me esquecer? Não, eu ia te cobrar na hora de pagar o salário mesmo. Já ia ligar pra cá e falar, ó, desconta 30 contas do Caíque. Ah, é? Tem problema, né? Eu não ia nem falar nada. Aliás, já ia falar desconta 40, porque ele demorou e tem os juros. O que eu aprendi com os judeus. Tem que ter os juros. Tem que ter os juros.